www.youtube.com.br A Ayurveda é gratuito e inteligente ao seu dispor. Atenção, atenção. Para o Ayurveda você é uma bola de óleo. No momento que você nasceu, ao momento que você morreu. Bola de óleo. Assim, simbolicamente, você pode até entender que o esperma tem essa característica oleosa. Ok? Mas a ideia do Ayurveda, que o óvulo também teria, o ovócito, né? A ideia do Ayurveda é o seguinte. Para o corpo humano, não só o humano, o do gato também, do cachorro, qualquer coisa que seja, para a vida se manter, ela tem um equilíbrio entre a quantidade de óleo que você tem e a quantidade de óleo que você perde. Ok? Então, o Ayurveda define a nossa vida em três etapas. A etapa é onde a quantidade de óleo está crescendo, a etapa da vida onde a quantidade de óleo está se mantendo minimamente estável e a etapa da vida onde a quantidade de óleo está caindo. Ok? Que vamos chamar, grosso modo, dos 0 aos 20, 25. Ok? Dos 20, 25 aos 50, 55, 60. Dependendo. E meio que dos 50, 60 em diante. Ok? O Ayurveda chama isso de fase kafa, pita e vata. Ok? Então, na fase kafa, relativamente mesmo que a gente não fizer a oleação, o corpo está ganhando óleo por uma questão natural, da época, do momento. Ok? Isso quer dizer que você não pode fazer a oleação nessa fase? Não. No Ayurveda, quando você nasce, você já sai recebendo chantal, olha lá. Pelo menos um pouquinho depois que você nasceu. Porque a ideia do Ayurveda é, quanto mais você usar o óleo que você passou na tua pele, menos você usar o teu estoque, digamos assim, natural de óleo, mais você vai viver melhor. E mais você vai conseguir chegar aos seus 120 anos. Ah! Mas eu só comecei isso com 30, 40, 50, 60. Não importa. Começou, já está no lucro. Ok? Porque você vai ver. Fazendo a oleação. Você vai rejuvenescer de uma maneira absurda. Certo? Isso daí é ótimo. Porque assim, o grande demônio, pelo menos das mulheres, mas não só das mulheres modernas, é o tal do pé de galinha. E envelhecer. Certo? Dos homens é mais a calvície, etc e tal. Mas o ponto... E impotência também. Esse daí para os homens, ai meu Deus. Mas o ponto todo é que... No Ayurveda, a chave fundamental... Esse é um bom título para o filme. Escreve aí para mim, por favor. A chave fundamental para a longevidade é manter a tua bola de óleo. Ok? Então no Ayurveda a gente faz isso, se alimentando, botando óleo no início da refeição, porque isso tem esse impacto. A gente põe óleo no nariz, a gente põe óleo no olho, a gente põe óleo no ouvido, a gente põe óleo na cabeça, mas... A gente põe até óleo no reto, que é uma outra questão. Mas... Tem o meu vídeo lá do baixo, rejuvenescedor milagroso e tal. A mulherada fica louca, mas tem o teu filme, como eu faço isso. Bom, mas antes disso, no geral, é mais fácil a gente começar com a oleação. Ok? Então um ponto importante é que... Para o Ayurveda, não importa se você está na fase cafa pitovata da vida, a oleação é uma coisa que, via de regra, meio que para quase todo mundo, a pessoa vai se sentir rejuvenescida se isso for bem feito. E atenção, a palavra snehana, que é uma das palavras que a gente usa para significar a oleação, sempre vem em tandem, juntinha, juntinha, com sudação. Snehana, suedana. Ok? Então para o Ayurveda, da mesma forma que você comeu uma pizza quente ou você comeu uma pizza fria da geladeira, tem diferença? No Ayurveda, você suar depois do processo de oleação é fundamental. para você metabolizar aquele óleo. Essa sudação pode ser com banho quente, que hoje em dia é o que eu mais sugiro ver de regra. A gente faz a oleação e depois toma um banho quente da clavícula para baixo. Depois a gente churia um pouco se passou óleo na cabeça aí também, mas etc. O ponto todo é que oleação não é passar creme. Ok? E a única oleação que a gente passa antes de dormir sem, digamos assim, necessariamente esquentar, mas se poder esquentar num rixozinho é bom, é o óleo na sola do pé. Ok? Quantidade maior do que 2ml de óleo, que é uma quantidade assim, 2, 5ml de óleo já é bastante coisa para você passar no pé, 2ml já é muita coisa. Tudo que você não consegue esfregar e esquentar na tua mão é considerado a oleação que você, no geral, vai precisar suar depois. Ok? A oleação na sola do pé é uma certa exceção nisso, porque você esfregando na sola do pé você já consegue esquentar o óleo pela fricção. São duas palmas para se esquentarem, então tem bastante área de fricção. Mas no geral, a não ser que você more em Manaus, Nordeste, já dá. Eu falo o seguinte, se o óleo de coco não estiver derretido, significa que você precisa esquentar o óleo. Ok? Então, no geral, pelo menos no Brasil, você precisa esquentar o óleo para fazer a oleação. Meio que da Bahia para baixo já precisa. Ok? Talvez lá Pernambuco, etc e tal, aí isso já não seja tão verdade. Mas a ideia é que quando você passa o óleo no teu corpo, ele tem que ter uma sensação agradável. Certo? E qual é o horário certo de fazer a oleação? Bom, nos livros clássicos, você sempre vai ter escrito que a oleação deve ser feita durante o período diurno, aonde tem luz do sol. Ok? A explicação do Ayurveda para isso é que o metabolismo da pele tende a dormir rapidamente depois que o sol se põe. Se você considerar um contexto de Índia sem banho quente, você fazer a oleação de noite é suicídio? porque você não vai conseguir suar depois daquilo. Ok? Mas no contexto contemporâneo, Brasil, 2018, que seja, você fazer a oleação de noite num banheiro aquecido com óleo aquecido e depois entrar num banho aquecido e sair, atenção, sempre que você fizer a oleação, você deve se sair se sentindo bem, sem cansaço, sem lezeira, sem lombeira, mas potencialmente relaxado. Qual é a diferença entre um e outro? A lombeira você sai meio que se arrastando pra chegar na cama ou relaxado você sai de boa, feliz e contente. Ok? Então, no geral, o que a gente deve buscar fazer é quando você tá menstruada, quando você tá muito cansada, quando você tá com muita fome, quando você tá com vontade de evacuar, quando você tá com muito sono, quando você tá, acabou de comer, quando alguma dessas situações não permite que teu prana dê conta de você metabolizar o óleo, não fazer oleação. A oleação deve ser encarada no Ayurveda como um processo de alimentação pra nossa bola de óleo. Ok? E quando a gente faz isso de uma maneira adequada, a gente, depois da oleação, se sente espetacular, divinamente, abençoado, com o conhecimento formidável do Ayurveda. Aí você óleo de gergelim pro inverno, óleo de coco pro verão, óleo de girassol pra meio que primavera, óleo de amêndoa doce pro outono, grosso modo, esses quatro óleos tendem a ser uma orientação geral, é claro que isso é muito mais específico pra você, isso daqui a pouco a gente vê, certo? Mas assim, grosso modo, coco no verão, amêndoa doce no outono, gergenim no inverno, girassol na primavera, tem uma coerência entre o vato piticafa das estações e o vato piticafa desses óleos. Ok? É claro que se você estiver morrendo de calor no inverno, lá no polo norte, peladão, e você estiver com calor ainda, você pode fazer a oleação com aquele óleo de coco que tá congelado e não tem problema, no Ayurveda. É sempre fundamental. a gente avaliar como o teu sistema, como o teu ambiente tá precisando. Mas no geral, no inverno, a gente vai precisar de uma coisa mais quente. No calor, a gente vai precisar de uma coisa mais refrescante. Ok? Então, eu particularmente não sou contra a pessoa fazer a oleação de noite, desde que o resultado seja certo. É melhor você fazer uma oleação no horário X do dia e você ter o resultado certo, que é se sentir relaxado, se sentir nutrido, se sentir de bem com a vida, do que você fazer a oleação seis da manhã, quatro da tarde, que teoricamente quatro da tarde, por ser horário vato, seria o horário entre aspas ideal. E você sair cansado com lombeira, que teu corpo não tá com acne pra aquilo. Ah, com febre também é uma situação onde você não faz oleação, porque com febre você não tem acne pra aquilo. Ok? Então, a questão do horário da oleação, teoricamente, ideal, é ou no início do dia, ou no final do dia diurno, não no final do dia civil. Ok? Porém, o melhor horário pra fazer a oleação é onde que esses resultados de você se sentir regenerado, rejuvenescido, acontece. Ok? Sempre é preciso ter uma certa cuidado pra que isso não aconteça no período da noite, porque de noite todo mundo vai ter uma tendência de estar com o metabolismo pior. Eu, particularmente, durante dois, três anos só fazia a oleação de noite, morava no Rio de Janeiro, não tinha o menor problema. Como mudei pra Ubatuba, isso meio que ficou em questão. Aqui em Ubatuba, eu tendo a fazer a oleação, principalmente, cinco, seis da manhã, que é o horário que eu faço e vou surfar, pra mim funciona muito bem, mas isso não quer dizer que isso tem que funcionar pra você também muito bem, ok? Então, a oleação é uma arte descobrir qual é o horário que a tua rotina de trabalho, a tua rotina de família, a tua rotina disso, daquilo, daquilo outro, daquilo outro, te permite fazer essa oleação e você ficar bem. Ok? Mas, lembra sempre, que se você vai fazer a oleação uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, uma vez a cada três dias, sempre que você for fazer a oleação, você tem que ir, tipo, oleação, oleação, aqui estou, sabe? Você tem que ir feliz pro banheiro, né? Tipo, ai que saco, tem que fazer a oleação, porque não sei o que, etc e tal. Você tem que ir, que nem quando a pana dá sinal e você vai lá pro banheiro. Não, a pana deu sinal e você vai feliz pro banheiro evacuar, certo? Então, a oleação na Ayurveda é um spa que você tem todo dia, relativamente, de graça, pra curtir a vida. Quinze minutos, meia hora, quando vai um espetáculo, você faz uma hora, assim, tipo, que aí você, se puder, tem uma banheira, então, depois da oleação, ah, viva a vida de Cleópatra. Mas, o ponto todo é que uma oleação decente, pelo menos, na minha experiência, dificilmente você consegue fazer uma oleação boa mesmo em menos de meia hora. Porque a oleação não é só você passar o óleo, é você passar o óleo uma vez, passar o óleo outra vez, até você saturar a tua pele, depois que você saturou a pele, fazer mais movimentos longos do coração, pras pontes. Isso varia, dependendo da situação, mas de grosso modo, é assim, meio que pra todo mundo. Tem aquele meu vídeo lá, no banheiro lá do Rio de Janeiro, do Eu Vida, fazendo a oleação, que dá uma noção daquilo. Ok? Mas a ideia principal é que o corpo precisa de tempo pra comer o óleo. E você precisa fazer com que essa fricção gere calor e pressão pra que o teu corpo consiga comer o óleo. Ok? A oleação não é passar creme. Certo? A oleação é fazer com que teu corpo coma pelas sete camadas de pele, óleo, até chegar na tua corrente sanguínea e você fala Ah! Isso sim que é vida. Ok? Bom, aí, você entra no banho e continua o processo de fricção, é muito importante. Lembrar de usar aquela toalha de fralda de bebê pra se secar. Ok? A toalha gípsia, que no Brasil é toalha comum, vai ficar ranhenta, com cheiro nojento. Você vai gastar uma grana pra tentar limpar aquilo com sabão em pó, água fervendo, etc. Não funciona. Então, você para no teu banheiro uma toalha pra oleação e uma toalha pra banho sem oleação. Ok? Porque essas toalhas bem finas de fralda de bebê, elas ajudam você a limpar aquilo com uma facilidade muito grande. A água fervendo dá conta daquilo. E você lava aquilo meio que no tanque, etc. Ok? Bom, mas aí tem toda a questão do fazer a oleação no cabelo também e o fronha do travesseiro ficar com óleo, etc. Mas esse é um outro vídeo. O ponto todo é que a oleação envolve um conhecimento do como fazer e tomar cuidado pro cabelo não misturar com óleo e ficar no ralo. Pra primeira dica, é põe debaixo do ralo do teu banheiro aquele ralo japonês pra você pegar aquele cabelo nojento com óleo e aquilo não ir pro teu ralo. Porque aquilo dali entope e vira uma maçaró que é um caos. Uma vez por semana ou qualquer coisa que seja, você pega uma água fervendo e joga ali dentro do ralo pra dar uma soltada naquele óleo. Ok? As nossas tubulações não são muito adequadas pra fazer a oleação. E criar essa rotina pra aquilo não começar a entupir é válido. Ok? Na faixinha semanal do banheiro sempre joga uma água fervendo. Essa é uma primeira dica. Depois a gente vai entupindo mais a quantidade de óleo do banheiro. Certo? Por fim, sempre fazer a oleação com um chinelo. De preferência um crocs que você joga água fervendo porque você aqueceu pra aquilo dali funcionar bem. E você não ficar com o teu pé frio no chão. Esse é um ponto bem importante nem escorregar e te plof. Ok? Namastê? E aí? Quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail do Facebook abaixo. Namastê.